Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Receber da Internet. Lembrando, se não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, a gente veio aqui de forma urgente comunicar a todos vocês que deu a louca no TikTok, é isso mesmo, ele tá pagando agora até R$85,00 para cada amigo convidado. Então quem tem código pode ficar super à vontade, já lança o código aqui na descrição do vídeo e quanto mais rápido vocês se cadastrarem e também enviarem os seus códigos para os amigos, mais rápido o dinheiro vai cair na conta de vocês. Pessoal, não vamos perder tempo, é por tempo limitadíssimo, como vocês estão vendo ali, a gente tem apenas 71 horas, 44 minutos e 50 segundos. Então galera, corre lá, já baixa o aplicativo pelo link que a gente tá deixando tanto na descrição do vídeo como também ali nos comentários e vamos faturar na internet. Um ótimo final de semana, fiquem todos bem, com saúde e tamo junto demais na renda extra. Se vocês não foram inscritos ainda, já se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos e com toda a família e tamo junto na renda extra. Valeu!